Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer em entrar na sua casa, prazer em fazer com que você participe do nosso debate, do nosso papo. Sempre bom ter a sua companhia, da sua família, dos seus amigos. Você que me assiste aí pela televisão e pode assistir também em www.boasnovas.tv, nosso site, onde você encontra a nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo o conteúdo da Boas Novas e o Cabeça pra Cima disponibilizado logo após a exibição no nosso site, bem como todos os outros nossos programas, antenados, espaço feminino, atletas no ar, tudo mais. Tudo que você vê na tela da Boas Novas, você vê também no nosso site. Seja, clica, compartilha, dá a sua opinião. Muito legal. Aqui no Cabeça você também faz isso. A gente recebe seus e-mails, suas sugestões. E a gente fica feliz com a participação de você, sua participação aqui no Cabeça pra Cima. Muito obrigado. O Cabeça de hoje vai falar de um assunto sério e delicado. E parece que as autoridades brasileiras não têm levado isso muito a sério. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que o governo federal tomou uma iniciativa pra falar e tentar ajudar a resolver esse problema foi em 2002. Nós estamos em 2016. Em 2002, o governo federal criou um site para ajudar na localização de crianças desaparecidas. é muito pouco e é um absurdo que há dois anos este site não tenha uma atualização. Uma. Nenhuma atualização. Há dois anos. Criado em 2002 e há dois anos não tem uma atualização. Ou seja, não estão nem aí, mas nós estamos. E é por isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre crianças desaparecidas e nós vamos tentar ajudar a entender o problema e, se Deus quiser, ajudar na transformação da vida das pessoas, das que fazem as maldades e das que são vítimas delas. A gente vai ao informativo e volta já. A cada ano, em média, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil sem deixar rastro. Dessas, 40 mil têm menos de 18 anos. 7 mil somente no município do Rio, de acordo com estimativas oficiais. Apesar da gravidade do problema, que pode ser ainda maior, especialistas apostam na defasagem dos números. Segundo eles, o tema tem recebido pouca atenção do poder público. Do total de crianças e adolescentes que sumiram no ano passado, 305 são meninas, a maioria acima de 12 anos. E 92 são meninos na mesma faixa etária. O maior número de registros ocorreu em janeiro. Ainda de acordo com especialistas, a maior incidência de desaparecimentos ocorre devido ao tráfico de crianças por quadrilhas que aliciam ou sequestram crianças para fins de venda de órgãos, trabalho escravo infantil, prostituição infantil e adoção ilegal. Você vê que o assunto é sério e de respeito a todos nós. Nós vamos falar sobre crianças desaparecidas. Eu tenho o prazer de receber a Val Ferrão. Ela é jornalista e presidente da ONG Mães do Brasil. Val, muito obrigado por ter vindo ao Cabeça hoje. Eu é que agradeço, porque o desaparecimento de crianças ainda é uma história muito invisível. E cada vez que a gente não falta um programa, cada convite que a gente recebe, a gente recebe com muita honra, porque é uma maneira de dar visibilidade e tocar o coração das pessoas. Que bom, é isso que a gente vai fazer hoje, tentar tocar o coração das pessoas. É isso aí. Quem está comigo também é a Raquel Gonçalves, Cordeiro da Silva. Ela é mãe, participa da ONG Mães do Brasil e teve a sobrinha raptada dentro, a filha raptada dentro de casa no Rio de Janeiro em 2008. Sua filha, né, Raquel? A minha sobrinha, eu criei, porque... Ah, tá. Criou como filha. Criei porque minha irmã teve um câncer e veio a falecer. Como eu já cuidava dela desde bebê, eu dei procedência a isso. Ela foi retirada de dentro de casa em janeiro de 2008. Foi forçada aí, entendeu? O suspeito, no caso, hoje, ele foi condenado, ele foi preso, entendeu? Só que a solução do problema não acontece. A gente vai falar sobre isso. Quem está comigo também é o José Hélio Macedo, ele é policial rodoviário federal. José Hélio, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela gentileza de ter vindo. A gente que agradece até a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, até formas e meios da gente conseguir coibir isso de uma forma mais efetiva, né? Como a gente vê que isso acontece cada vez de forma mais crescente. Então, é sempre importante esse debate para a gente poder até assimilar conhecimentos, tudo para que a gente consiga fazer de forma mais contundente. E efetiva, né? É, principalmente até porque em muitos casos o caminho para esses crimes, às vezes, é a rodovia, né? Às vezes, acabam pegando rodovia indo para outros lugares. Então, assim, a gente está inserido nisso também. É, muito importante a sua presença aqui representando a Polícia Rodoviária Federal. Acho, acho, você vai poder confirmar, mas a Polícia Rodoviária Federal me parece que é uma das poucas instituições ligadas a vigiar, a tomar conta das fronteiras, que funciona pouco porque vocês não têm condição de fazer funcionar mais e melhor, né? É, o nosso efetivo não é o ideal, né? A gente tem um efetivo que a gente consegue fazer o trabalho, mas ainda não é o ideal, principalmente nessas regiões, assim, de fronteiras, em locais mais longínquos. A gente tem uma capilaridade muito grande, são mais de 400 postos ao longo de todo o Brasil. Então, se a gente tivesse realmente um efetivo mais adequado, a gente conseguiria ter um trabalho melhor, principalmente também nessa área. No Brasil, o Brasil é quase um continente, né, Zé? De expansão de território, né? É uma loucura. É verdade, né? Mas a gente vai aprofundar esse assunto. Val, a nossa produção, cada vez que a gente faz um cabeça para cima, a gente tem uma etapa que antecede o programa. Então, nós fazemos pesquisa, nós fazemos reuniões de pauta para decidir o assunto que a gente vai falar. Então, a produção fez uma pesquisa, eu estava lendo, tem coisas, assim, estarrecedoras, que as pessoas não têm conhecimento. Então, em 2011, cinco anos atrás, uma pessoa desapareceu no Brasil a cada 11 minutos. Foram 141 casos por dia e, ao todo, 51.703 casos registrados em delegacias de polícia. Os registrados, fora os que não estão registrados. Como eu disse lá na escalada do programa, em 2002, o governo federal tomou a iniciativa de criar um site para divulgar fotos e dados de desaparecidos. Em 2002. E há dois anos que a página não é atualizada. E essa foi a única iniciativa para tentar ajudar. Essa página hoje tem 557 casos. Na esfera estadual, o descaso não é diferente. Essa pesquisa foi feita pelo jornal O Globo. Oito estados nem apresentaram dados. Ceará, Alagoas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Rondônia. O que é mais grave, além do fato deles não apresentarem nenhuma informação, nenhum dado, é que me parece que é uma região onde isso acontece mais, ou eu estou enganado, Val? Norte, Nordeste, tráfego para prostituição infantil, ou não? É geral, é no Brasil inteiro. Olha, eu acho que é no Brasil inteiro. Só que, como isso é muito camuflado, a gente fica sem ter uma estimativa correta. É, nós, através de nossas denúncias, nós já localizamos casos de prostituição que tinham crianças. Na Bahia, em Minas Gerais, ela mesmo foi testemunha, onde as meninas ficavam em jaulas. Isso foi uma investigação da Secretaria... Meninas de que idade, Val? De 8 a 12 anos. Em jaulas. Elas ficavam em jaulas, só saíam para transar e para comer. Isso foi até uma investigação da Secretaria de Segurança Pública, que a gente percorreu todas as delegacias de polícia. Como não conseguiu, levamos para a Secretaria de Segurança Pública, onde eles fizeram uma reconstituição do caso da filha Adélia. E, através dessa investigação, a gente conseguiu a condenação dele, do sequestrador. Você trabalha há quantos anos, Val, com a ONG Mães do Brasil? Na verdade, eu sou jornalista e fiz um estudo sobre pedofilia através de uma matéria que eu fiz. E a gente... Acabei montando a primeira central de denúncias contra pedofilia no Brasil, que foi o Portal Kids. E veio um investigador do FBI para investigar as nossas denúncias. E ele me falou que, através de uma denúncia que nós mandamos para eles, ele localizou uma menina que tinha sido sequestrada nos Estados Unidos, na porta de casa. Ele localizou ela num cemitério clandestino, numa cova clandestina. Essa menina foi usada para fotos de pornografia, depois assassinada num ritual de magia negra. E ele veio para cá com essa informação, através dessa denúncia que a gente mandou para ele, ele conseguiu deflagrar uma rede de pedofilia com ramificações no mundo inteiro, que era comandada por um suposto pastor presbiteriano da Filadélfia. Ele veio para cá em 1999 e ele veio muito espantado. Como a gente tinha conseguido essa informação? Porque lá eles não têm essas denúncias. Aí eu expliquei para ele que era jornalista, tinha aberto um site com espaço para denúncias. E ele me perguntou se mesmo acontecia, se meninas aqui... E eu fiquei atenta a isso, porque eu já tinha casos desaparecidos que eu ajudava, mas foi em 2005 que eu comecei uma investigação, porque veio uma denúncia de uma menina, Michele, cujo sequestrador é o mesmo da filha dela e foi condenada agora, pelo caso da Michele. Só consegui a condenação dele em 2015. Como é o nome da sua filha? Larissa Gonçalves. Larissa. Larissa. E veio uma denúncia da Michele que ela estaria com moradores de rua. Eu fui até a delegacia, reabri o caso, estava... Estava arquivado. Estava arquivado, mas tinha sido registrado como sequestro, porque realmente ela foi sequestrada. E eu descobri que tinham testemunhos, que não foram ouvidos, que a própria inspetora falou para mim que existia uma investigação, que ele era ligado a outros casos, mas que ali na delegacia eles não tinham estrutura para fazer. Ela me aconselhou a juntar esses casos e eu fui fazendo uma investigação jornalista. Então, eu fui pesquisando, descobri coisas estarrecedoras, testemunhos que inclusive foram... Tentaram... Uma mãe conseguiu tirar a filha das mãos do sequestrador, mas... E quando ela foi à polícia, eles disseram para ela dar graças a Deus, não perturbar, não encher o saco. Essa menina, depois ela foi atendida por mim, porque ela ficou muito traumatizada, porque uma amiga dela foi sequestrada e ela se sentia culpada, porque ela foi salva e amiga não. Hoje ela está casada, mas ela foi atendida pela instituição há muitos anos, através de um projeto de educação que a gente tem, mas o caso dela nunca foi registrado. Tem casos de meninas que... Que não chegam no são registrados. Que conseguem se livrar, mas a polícia não registra. Bom, você então se envolveu com isso, criou essa ONG e há quanto tempo a ONG existe? 17 anos. Há 17 anos. Vai fazer 18 em março do ano que vem. Quantas crianças vocês conseguiram localizar em 17 anos? Eu não tenho assistido, está perto de 100, porque até fora do Brasil, ano passado a gente conseguiu resgatar dois irmãos que tinham sido sequestrados há 34 anos, foi uma das mães iniciantes, eles foram parar na Bolívia e cresceram lá. Graças a Deus a gente uniu essa mãe, ela foi passar o Natal com eles, já achamos caso de 30 anos, mas muitas meninas que são assediadas pela internet, a gente achou uma no México, através do trabalho da Polícia Federal. Quando é um caso federal, a gente tem mais sorte, por quê? Tem mais eficiência, porque infelizmente a Polícia Civil ainda não é estruturada. Eu ia dizer isso agora, Val, desculpa te interromper. Pode cortar a vontade. São tantas coisas que eu falo muito. Porque a gente às vezes fica, critica o trabalho de algumas instituições, mas eu quero deixar claro, eu então, eu sou, minha primeira formação foi em Direito. Então, por causa disso, eu tenho muitos amigos policiais militares, policiais civis, policiais federais. Todos eles reclamam que não tem estrutura para trabalhar, estrutura ideal. Você falou, você tem um contingente que não é o ideal para você trabalhar. ajudar, mas eles têm boa vontade de querer ajudar. Você encontra muita gente com disposição para ajudar. Não é um problema assim, ah, a polícia não faz porque não quer. Ah, a polícia, a polícia às vezes não faz porque não pode, não consegue, não tem número de gente para investigar. É sempre um desafio. É, exatamente. A gente fez um programa recentemente, eu não me lembro qual foi o tema, mas o trabalho, por exemplo, de perícia na polícia é uma coisa que quase não existe. Não existe, né? Não, quase não existe porque não tem perito suficiente, não tem material, não tem... O número de casos resolvidos é muito pequeno. Porque no caso da Larissa, o sequestrador, ele entrou dentro da minha casa e ele colocou a mão no telefone, na televisão, ele levou, colocou a mão nos móveis. Então, se tivesse uma perícia feito, ele teria sido preso bem antes. Já imediatamente, através da identificação. É, porque com cinco dias ele foi localizado, entendeu? Mas... Como é que foi a história, Raquel? A Larissa estava em casa, você estava onde? Em 2008, estava um surto de dengue, em janeiro, né? Então, a Larissa tem uma irmã e eu sempre cuidei das duas. E a irmã dela já vinha há uma semana tendo problema com dengue. Então, nesse dia, ela estava muito ruim. Eu tinha ido ao hospital com ela umas três vezes e ela não conseguia levantar da cama. Então, eu levantei nesse dia, fiz o almoço, dei almoço a ela, o Gabriel, que é o meu filho menor, e falei assim, Larissa, vou botar você e o Gabriel para a casa da Fernanda, que é uma sobrinha que eu tenho, e eu vou levar a Luana para o hospital. Nisso, a namorada da Luana, que a irmã dela era mais velha, na cozinhão, tinha 17 anos. Ele veio e buscou a Larissa e o Gabriel e eu saí para o hospital. Até então, eu não deixei ela em casa, não deixei ninguém, até porque eram duas crianças, eu não teria confiança em deixar em casa. E fui. Quando foi por volta de cinco para meio dia, o meu telefone deu um toque da minha casa. Eu achei aquilo estranho, mas eu segui, como eu tentei retornar a ligação, nada de alguém atender. Eu continuei indo para o hospital. Fui para o hospital, levei ela por volta de quatro horas da tarde, a hora que eu retornei com ela, que ela tomou soro, foi medicada, que eu cheguei na minha casa, a minha porta estava encostada. E logo veio uma vizinha ao meu encontro. E assim que eu cheguei, a vizinha falou assim, Aquel, entrou um homem, parou um táxi, assim que você saiu, passou cinco minutos, parou um táxi. Ele levou ela para a casa da minha sobrinha. Quando chegou lá, minha sobrinha não estava, que tinha ido no armazém perto comprar arroz, ela não quis esperar, porque ela era grande, ela tinha já corpo, assim, quem via ela não achava que ela tinha 11 anos. Que idade, há 11 anos. Porque ela era bem já formada, assim, bem grandona. E ela falou, vou voltar para casa. Ele levou ela para casa, trancou a porta e falou assim, Larissa, não sai daí. Só que criança, a gente fala, criança não obedece, muitas das vezes. E disse que assim que ele saiu, que ele trancou a porta, após cinco minutos encostou um táxi com a traseira que eu moro em frente para a rua. E esse táxi saiu, um homem bateu na porta, ela desceu, abriu, passando-se em média dez minutos, ele desceu, com a televisão na mão, o fio arrastando, e ela só olhava para o chão. Isso foi as pessoas que foram testemunhas, ela branca, só olhava para o chão. Colocou ela no táxi e dali a gente não soubemos mais dela. E após ele ter descido com ela, a vizinha falou que o Gabriel desceu, que é meu filho, encostou na porta e começou a chorar. E ela pegou e falou assim, Gabriel, por que você está chorando, tia? Porque o homem levou a Larissa. E ela pegou, acolheu ele, aguardando eu chegar. Isso, tem quantos anos, Raquel? Vai fazer nove agora, em janeiro. Nove anos, e você nunca mais ouviu falar da Larissa? Nunca mais? Não, assim, teve denúncia que foi feita até diligência e tudo, mas a Larissa em si, não. Nunca mais eu tive denúncia dela. E então, o Gabriel, no relato dele, que ele é uma das testemunhas. Ou seja, hoje a Larissa tem 20 anos. É, vai fazer 21. Ele relatou que o moço pegou no telefone, nas coisas. Então, eu achando eu que existia perícia para tirar a impressão digital, eu cheguei na delegacia e falei. Pediu. Pediu. O policial olhou para a minha cara e falou, você está maluca? Pobre? Pobre não tem direito a isso. Não existe impressão digital para pobre. Bom, ali eu desabei, né? Claro. Então, é nesse caso que eu falo que, realmente, às vezes a gente encontra policial de boa vontade, como eu não encontrei. Mas também encontra muito, é descaso. Sofri muito mesmo discriminação pela minha cor por eu ser pobre em delegacia. Fui diversas vezes. O processo da Larissa só foi em frente porque a ONG tinha uma investigação e porque eu fui insistente. Porque eu fui muito discriminada. Mas eu não desisti. Porque de um filho a gente não desiste nunca. E esse cara vocês conseguiram prender, conseguiram localizar, ele foi preso pelo sequestro da... Larissa. Não, mas ele foi preso por causa de outro caso, né? Porque eu já investigava ele por outros casos que nunca iam para frente. É um cara ligado a outros casos. É, mas ligado desde 2002. Desde 2002. Aí uma emissora de televisão me mandou o caso, a foto dele. E você? Me mandou o retrato falado que o motorista de táxi tinha feito, pedindo para eu cuidar do caso que as emissoras pedem, né? Conhecem o nosso trabalho. E eu, quando... Eu custei até abrir, porque era véspera de carnaval, os sequestros sempre acontecem véspera de feriado. Mas eu consegui abrir, eu achei parecido e mandei para a delegacia. Na hora que a delegacia viu, a delegacia reconheceu ele na mesma pessoa e fez a... Efetou a prisão. E ele hoje está preso? Olha, ele foi preso e condenado pelo caso da Larissa. Ele cumpriu a pena e ganhou o direito de correr em regime semiaberto. Agora ele foi condenado pelo caso da Michelle, que era lá de 2002. A gente conseguiu condenar ele agora. Então, nós estamos recorrendo, né? Porque a gente achou a pena pequena, três anos, dois anos e pouco, pelo sequestro de uma menina, que a mãe sofreu tudo que você pode imaginar. Ela está super doente, essa mãe, a mãe da Michelle, os irmãos também. Deus, menino, é um negócio de louco. Mas mesmo assim, ela ficou muito feliz da condenação, porque ela até falou para o promotor que, por ser pobre, o caso da Michelle só foi para frente porque a ONG entrou. E não valorizando o nosso trabalho, mas é isso mesmo. Mas tem que valorizar, você tem que insistir para combater isso. Com as pessoas, entendeu? Agora, nós encontramos policiais maravilhosos na nossa trajetória. Nós levamos as informações e eles levaram adiante. Só que eles não são como nós, nós somos independentes. Sim, eles não. Eles não, eles obedecem. Junto com o caso dessas meninas, que precisa de muita investigação, existe centenas que eles precisam da conta. Então, os casos vão ficando, realmente, vão sendo engavetados. Vão sendo engavetados, esquecidos, é verdade. Nós já tentamos, pela evidência do tráfico, de existir tráfico, o caso dessas meninas, elas terem sido remetidas para o exterior, porque existem muitas evidências. Eu tenho um dossiê de mais de 40 páginas sobre as nossas investigações, que a polícia até auxiliou. Existem evidências que elas foram levadas para outro país. Só que a gente nunca conseguiu porque a Polícia Federal entrasse, porque a Polícia Civil não permite, mas também não faz. Val, eu preciso fazer um intervalo que eu já estourei todo o tempo desse primeiro bloco. Eu volto já. Você viu que o assunto é grave, delicado e a gente precisa agir. Eu espero que o Cabeça Pra Cima de hoje alerte as autoridades e faça você ficar com a tensão redobrada para evitar que isso aconteça. Eu volto já. Cabeça Pra Cima de hoje falando sobre crianças desaparecidas, um tema delicado, um tema grave. E a gente percebe que há muito a se fazer para que isso deixe de acontecer no nosso país. Zé, você é policial rodoviário federal, trabalha diretamente nesse problema e vocês criaram um setor específico para combater e ajudar essa questão. Como é que é? Como é que funciona? É um projeto que a gente tem, que é chamado Mapear, e a gente faz justamente o mapeamento dos pontos vulneráveis ao longo da malha rodoviária federal. E nos últimos anos, esse número vem crescendo, a cada mapeamento que a gente faz, esse número cresce. São pelo menos 1.900 pontos vulneráveis em cerca de 70 mil quilômetros de rodovias federais. São pontos geralmente próximos a postos de combustíveis, bares, hotéis, seja em região urbana ou região rural, mas com, às vezes, com grande concentração de caminhoneiros, com falta de iluminação, próximas vezes a indústrias, a vilarejos, situações assim que colocam em vulnerabilidade aquelas crianças, aqueles adolescentes que acabam sendo cooptados ou até mesmo sendo raptados para serem utilizados nessas situações. Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa. Esse projeto é em parceria com ONGs também. É muito importante também esse trabalho que é feito pelas ONGs também, essa parceria com o poder público também, que muitas vezes o desafio é muito grande, a dificuldade é muito grande, a gente tem restrições. Então, assim, isso é um auxílio muito importante para a gente. E, assim, a gente vai tentando, de uma forma, mesmo com a dificuldade, a gente tentar coibir isso aí ao longo das rodovias. Até porque, como já foi dito, é um caminho, a gente sabe que a rodovia é um caminho, às vezes, para o tráfico de pessoas e de crianças. Então, assim, a gente está sempre procurando nas abordagens, a ônibus, a veículos, a sempre procurar saber, não fazer aquela abordagem mais simples, procurar saber a história daquelas pessoas que estão viajando ali, que em diversos casos... Às vezes parece que é uma família normal, uma família comum, né? Pode ser um cara, uma mulher, que são sequestradores, tem as crianças ali, eles estão pagando de família e não são famílias. E essas abordagens, vocês já localizaram alguma criança que foi levada? Não, anualmente, no Brasil, a gente já, em torno de 500 crianças por ano, a gente localiza em situação de vulnerabilidade em rodovia, seja, às vezes, viajando, seja, às vezes, com situações em alguns locais desacompanhados, em uma série de circunstâncias que são frequentes. Para onde vocês encaminham essas crianças, Zé? No geral, o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar dos municípios são parceiros nossos, assim, eles também têm grande dificuldade em relação à atuação deles, por falta, às vezes, de investimentos mesmo, a gente sabe que as dificuldades são grandes, então, assim, ainda falta bastante também da nossa parte, do governo federal, dos municípios, dos estados, a gente sabe que, assim, ainda está muito aquém da necessidade do que a gente vem acontecendo. Então, assim, é muito importante esse trabalho, essa parceria com as ONGs. Mas o senhor tem conhecimento de alguma criança que foi forçada e se localizaram? Por quê? Nessa investigação que foi feita na Secretaria de Segurança, a gente soubemos que algumas crianças são levadas pelas rodovias, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Não, sim, tem casos, sim, a gente tem diversos casos, como foi dito, assim, a gente tem situações de crianças raptadas, de crianças que, às vezes, estão perdidas também, tem muito isso. Crianças que, às vezes, por situações de vulnerabilidade, acabam saindo de casa, sozinhas, se perdem em rodovia, pegam carona, às vezes vão parar em locais que elas não têm noção e não conseguem voltar para as suas casas. Acontece muito isso também. José, além desses lugares que você descreveu, que são lugares próximos a postos de gasolina, fábricas, indústrias, locais que permitem essa vulnerabilidade maior, que outros locais são perigosos para que aconteça ou um desaparecimento ou um sequestro? Que lugares são mais propícios para isso? Olha, são lugares que a mãe menos espera. É aquele mercado que é próximo de casa, igreja, supermercado. Nós temos vários casos de crianças que foram levadas de dentro do supermercado. Às vezes, a mãe se distrai quando vê cadê o filho. Ou a criança que começa a fazer pequenas compras pertinho de casa, temos uma menina que desapareceu e a papelaria que ficava pertinho da casa dela, que você não imagina. Ou então... Você acha que está em um raio de segurança, né? Exatamente. A UERJ, ela já fez, através do Departamento de Ciências Sociais, ela estudou os nossos casos. E eles perceberam que esses casos acontecem sempre em vésperas de feriado. Por quê? Justamente para dificultar as investigações. A maioria dos sequestros acontecem em vésperas de feriado. E, às vezes, a mãe tem aquele hábito de vai com seu irmão, que é um irmão sempre menor, e deixa a criança em estado de vulnerabilidade. A mãe pensa que a criança está mais protegida, mas não está. Quando duas crianças estão juntas, significa que não existem adultos por perto. Então, a gente diz a... É um detalhe importante. Exatamente. A mãe pensa, não, vai com seu irmão, que dois estão mais protegidos. Ao contrário, a criança se torna mais vulnerável, porque ali o sequestrador fica sabendo. E eles costumam fazer um monitoramento. Eles primeiro estudam a vida da vítima para poder levar. Depois... São quadrilhas, né? Exato, são quadrilhas. Eles têm um poder de persuasão muito grande. Tanto que o marido dela conta que ele bateu uma vizinha na véspera, que aconteceu o sequestro da Larissa, de noite, e a Larissa abriu a porta e o pai ainda repreendeu. Não faça isso. Você não pode abrir a porta para ninguém, já não falei. Mas era vizinha. Ele, não, eu não quero. E no dia seguinte, a Larissa foi levada. Eles têm um poder de persuasão muito grande. E não há local, porque as pessoas costumam dizer que comunidade... Ah, o sequestrador não entra em comunidade, eu moro em comunidade. Entra sim. Entra, né? Entrou. Tudo é de frente para a rua, mas é uma comunidade. Em frente à minha casa, assim, uns 50 metros, tem uma UPP. Então, quer dizer, eles não têm medo de nada. É, eles são ousados, né? Porque falta a lei também. A partir do momento que acontece um desaparecimento de uma criança, quais são as medidas que os pais devem tomar de imediato? Resiste de ocorrência imediatamente. Procurar uma delegacia próxima de casa. Exatamente. Se a lei funcionasse, o que falta é uma interação. A partir do momento que essa foto, o registro entra, a polícia imediatamente deveria mandar para a Polícia Rodoviária Federal, mandar para as outras delegacias, emitir um alerta. Deveria existir um cadastro nacional. Não existe. Não existe. Eu fui na inauguração do cadastro nacional, que é esse de 2002. Foi numa CPI que eu estava depondo, falando desses casos. E eles me... Foi até no dia do lançamento e eu disse, não vai dar certo, porque as ONGs estão de fora. Essa falta de ligação entre a polícia... A integração entre a sociedade e os órgãos. Eu tenho contato com a ONGs da Sede São Paulo, desaparecidos do Brasil e de Santa Catarina. Então, a gente tem o mesmo problema. Essa integração não existe. A gente já tentou fazer várias vezes, através da polícia, de outras instituições. Essas instituições, nós precisamos ter uma atitude madura. Chegarmos, sentarmos todos juntos e olharmos um para o outro e dizer, nós não temos... Não está sendo... Não está funcionando. Não está funcionando. Porque quem mais sofre é a criança e a sua família. A gente tem que ter a humildade para reconhecer que cada instituição trabalha separada. E quando a gente tenta nos unir, ela é uma prova. Tenta juntar. Tenta juntar, a gente encontra uma tremenda dificuldade. Nós encontramos, de dois anos para cá, um apoio muito grande do Tribunal de Justiça, através da doutora Adriana Ramos de Mello. Ela é juiz assessora da presidência do Tribunal de Justiça. Ela tem tentado nos ajudar. No Rio de Janeiro. Ela é humildo, polícia civil, toda a polícia civil, o Pli, o Ministério Público, ela levou todos. Nós fizemos dois anos de reuniões. No início, eu não disse nada para ela, até porque achei que ela coordenando, sendo uma juíza com tal poder, coordenando, daria certo. Mas acabou não dando e ela viu pelos próprios olhos a dificuldade extrema que é nós todos nos unirmos. Porque, às vezes, quando a gente chega e diz que a polícia não está estruturada, a gente é vista como inimigo. Na verdade, não é isso. É apontar um problema e ajudar a resolver. Nós somos uma das poucas... Inclusive, desde 2006, eu tenho um policial civil que trabalha conosco. Ótimo. Ele é psicólogo das mãos do Brasil. Muita gente se surpreende quando eu falo isso. Hoje, ele é um dos diretores da instituição. É uma luz dentro da instituição. Deixa eu perguntar uma coisa, Val. Procura, só para a gente não perder esse fio. Procura uma delegacia policial para fazer um registro de desaparecimento. Me corrija se eu estiver errado. Não tem um número de horas para que passe a ser um desaparecimento ou isso acabou? Não, não existe mais. Isso acabou. Inclusive, até a velocidade da informação é muito importante. Eu ia falar isso agora. Porque, antigamente, você chegava e o cara dizia, não, tem que esperar 24 horas. Isso, 24 horas é uma eternidade para quem está desaparecido, né? Então, hoje chegou, pode fazer o registro. Deve fazer, né? Deve fazer, mas nem toda a delegacia... A delegacia é obrigada a fazer? A delegacia é obrigada a fazer, mas, às vezes, ainda, um policial resiste, manda voltar depois de 24 horas. A mãe tem que estar ciente que o registro é imediato. Que não precisa esperar 24 horas. E, em seguida, procurar imprensa imediatamente para tentar divulgar o caso. Logo em seguida, o próximo passo. O próximo passo. Da publicidade. É, da divulgação. Colocar foto, divulgar. Pois é, divulgar, colocar foto, chamar atenção, aconteceu isso. Exatamente. As redes sociais hoje estão... Sim. Hoje é um grande facilitador, né? Mas a gente aconselha que se... Divulgue a foto, não as informações do caso, como muita gente tem feito por aí, que isso acaba atrapalhando. Entendi. Falar, quer ser? Falar alguma coisa? Até porque, quando a gente chega numa delegacia, óbvio, né? Que eu nem entrei na minha casa, como eu já carrego comigo foto dos meus filhos, todo lugar que eu vou, eu tenho o costume de ter as fotos. Quando a gente mostra a foto e eles veem, às vezes, a postura, como o policial falou pra mim, procura sua filha logo. Ela vai gostar de se prostituir. Eles julgam antes de fazer, entendeu? Boletim antes de procurar. Então, isso, às vezes, é prejudicial até o local, já é um julgamento preconceituoso, entendeu? Na largada da história. Isso aí. Então, é muito importante a mãe estar ciente de tudo. Eu, como sou uma pessoa insistente, eu fiquei na delegacia até esfazer o boletim de ocorrência. É isso aí, tem que ficar. Então, você, numa situação dessa, procure uma delegacia policial perto da sua casa, faça o registro do desaparecimento. Se o policial disser que tem que esperar 24 horas, não tem que esperar. Isso já caiu. Tem que fazer o registro imediatamente e divulgue imediatamente a foto, procure imprensa, procure jornal, procure televisão. Dê divulgação pra história que esse é o caminho inicial pra tentar resolver. Eu preciso ir ao intervalo. Eu volto já com a cabeça pra cima pra gente continuar falando sobre esse assunto. Eu volto já, já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre crianças desaparecidas. E eu espero que você esteja atento, esteja ligado. Já viu aí a fala da Val, as dicas da Val pra evitar o que você deve evitar, os lugares, as pessoas, ficar atento sempre. Eu passei por uma situação com as minhas duas filhas. A Sofia, na época tinha 3 ou 4 anos de idade. Eu estava no supermercado com ela. Eu fui tirar um carrinho pra colocar aqui. Quando eu olhei, ela já não estava mais. Como eu estava perto do caixa, e eu conheci o gerente do supermercado perto da minha casa, que eu frequentava sempre. Eu falei, Joaquim, fecha a porta, porque a Sofia sumiu. E aí ele ficou assim, fechou a porta. E aí eu falei, meu irmão, não deixa ninguém sair, porque a Sofia sumiu. O supermercado pequeno. Muito bem. Pequeno, mas não tão pequeno. E aí a gente começou a procurar, procurar. Ela tinha saído e estava numa mesa lá no canto, num computador, sentada, com o mouse, fingindo que estava falando no telefone do computador, brincando sozinha. Graças a Deus, não tinha sido nada, tinha sido isso. E com a Mayla, recentemente, eu estava numa loja de departamentos, num shopping, e a minha mulher estava pagando uma compra, e a Mayla estava assim, numa distância dessa que eu estou pra câmera, assim. Ela estava ali vendo uns relógios coloridos na vitrine, ficavam rodando assim, e eu estava aqui encostado, no balcão, olhando. Veio uma senhora, e chegou pra Mayla e falou assim, Luísa, vem com a vovó. E aí a Mayla nem olhou pra ela, porque Mayla é Mayla, não é Luísa. Então ela não respondeu. E a senhora, assim, Luísa, vem com a vovó. E eu olhava assim, pro lado. Ela não viu que eu estava atrás dela. E aí, dá um negócio em você, né? Porque eu fiquei tentando ver se ela estava realmente se enganando, mas evidente que não estava, só se ela fosse maluca, de não reconhecer a própria neta, no caso, vem vovó. E eu fiquei pensando, o que eu faria, Zé? Qual era o problema que eu ia arrumar dentro daquela loja? Porque com toda a conversão que aconteceu em mim, eu acho que eu ia me estressar ali dentro com essa pessoa. E aí, quando ela... eu fiquei olhando. Quando ela foi botar a mão na Mayla, eu falei assim, Senhora! Aí ela tomou um susto e saiu. Eu tenho um caso... Você vê que isso pode acontecer, né? A gente tem que ficar bem atento, né? Bem atento. Eu tenho o caso de uma menina, muito antigo até. Esse caso foi solucionado, que a mãe sempre ia pegar ela na porta da escola. Ficava esperando. Como os pais ficam antes do portão abrir? Outro lugar de vulnerável. Muita vulnerabilidade. E os responsáveis têm que ficar atentos, aliás, desculpa, Val, mas para reforçar. Se você não pode buscar seu filho na escola, liga para a escola, diz quem vai buscar. Avisa a escola que é outra pessoa. Não pode chegar... e escolas, não pode deixar a criança sair com qualquer pessoa. É, mas a menina estava na... os pais sempre iam pegar. Nesse dia, a mãe atrasou. E um homem que ficava sempre na porta do colégio, que a menina julgava que era pai de alguém, porque ele era uma pessoa familiar. Ficava ali. Ficava, comprava pipoca, às vezes esperando. Chegou para ele e disse, sua mãe sofreu um acidente. Pediu para eu te pegar. Ela está pertinho daqui. Vamos? Aí a menina... Ela está bem? Ele falou, não está bem, mas ela pediu para eu te levar até lá. A menina foi, porque ele não era uma figura... É, estranha. Estranha para ela. No ônibus, ele botou uma arma na barriga dela, mandou ela descer, não falou nada, porque senão a mãe dela seria morta. Ele estupou essa menina, abandonou ela no Matagal. Ela ficou dois dias, só que ela conseguiu sobreviver. Que idade, Val? Ela tinha 12 anos. Ela fez o retrato falado e ele foi preso, até pela polícia militar. Mas, você pensa que não, essas coisas acontecem. Acontece. Então, tem que estar muito de olho. Não se tornar um neurótico, mas tem que... Não, mas tem que ficar atento. Tem que alertar também as crianças. E alertar as crianças, né, Raquel? Hoje eu alerto meu filho, alerto a minha... Tempo inteiro, né? Eu tenho uma netinha, que é a sobrinha da Larissa, que eu falo com ela, não vá com ninguém. Mesmo se fala, sua mãe está ali, não vai. Criança é muito fácil de ser enganada, então ela precisa ter cuidado. Mas tem que alertar, sempre estar colocando o medo, sempre botar medo, instruir, falar sempre. Tem que instruir os filhos, falar, dizer, não pode, não vá. E, às vezes, nem com um amigo, porque a gente não sabe se é realmente amigo. É, vizinho, pessoas próximas, às vezes, acima de qualquer suspeita hoje em dia. Isso é verdade, né? Não só nesses casos, né, Zé, mas também pedofilia, isso é muito comum, né? Normalmente, a pessoa que você menos espera que está próximo, né? É verdade, tem que tomar muito cuidado e conversar bastante. Orientar e tal. Não sentar, não deixar a criança sentar no colo de ninguém, nem em ônibus. Eu peguei o metrô com ela esses dias e a moça quis que ela sentasse. Ela olhou para mim e falou assim que não queria. E a moça ficou assim, então, ela não vai? Eu falei assim, ela não vai, porque ela é orientada a não ir. E ela ficou em pé comigo, mas ela não foi. Como é que a população pode ajudar? Denunciando, ligando, até mesmo, a gente tem o telefone nosso que é 191, qualquer situação em rodovia federal ou não. A gente trabalha com isso também, com informação, a informação é sempre importante. E parcerias também com as ONGs, também a gente está à disposição aqui. Muito obrigada. Para a gente, as pessoas podem procurar postos da Polícia Rodoviária Federal, disponibilizar imagens, principalmente, das crianças desaparecidas. É só chegar nos postos aí, não há problema nenhum. As portas estão abertas e é justamente isso que a gente quer buscar. Combater de forma mais efetiva esse diálogo também. É muito importante isso aqui, a gente está conversando, a gente vai depois também conversar, para que a gente consiga coibir isso, né? Seria bom que, no momento que surgisse o desaparecimento, a polícia tivesse esse contato com a Polícia Federal, porque vocês estão nas rodovias, enviasse a foto, para que ali vocês já ficassem atentos. É esse cadastro nacional que existe no papel e no mundo virtual, mas no mundo real ele não funciona, né? Não é efetivo. Porque é de um só órgão. Um cadastro, ele tem que ter a parceria de todos os setores da sociedade. É de que você, ao clicar, todo mundo seja alertado, né? Essa integração é importante, né? Que até atualmente vem aumentando isso entre os órgãos, mas não havia, ou era de forma muito pontual. Mas isso aí, e às vezes até pessoal, às vezes no órgão com determinada pessoa, mas tem que ser de uma forma mais institucional. A gente vem aumentando isso aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil também, com as outras polícias, mas, assim, a gente sabe das dificuldades, dos desafios, às vezes até mesmo vaidades entre instituições. Isso ocorre, isso acontece, infelizmente. Uma pena isso. Mas, assim, vem aumentando muito, melhorando bastante, até mesmo os grandes eventos até auxiliaram bastante nisso, né? Essas boas práticas, principalmente da integração entre os órgãos pela velocidade da informação, que às vezes chega na delegacia da Polícia Civil, mas pode demorar para chegar até a gente. E essas primeiras horas são importantes, porque pode estar no caminho, na rodovia, alguma coisa assim. Então, essa velocidade da informação também é importante. Até no caso da investigação, porque no caso da Larissa, eu acredito que no caso dela, se tivesse... Chegou o ponto da Polícia Civil parar ali, eu achava que deveria ir para a Polícia Federal. Até porque a gente... Eu penso que essa menina foi levada para fora, entendeu? Porque se pegar as meninas, elas estão no mesmo perfil, elas não são criancinhas, criancinhas. Elas têm um corpo formado. Eles têm uma... Um perfil. A quadrilha já identifica, já busca. Elas estão tipo mocinhas, elas estão bem crianças, mas elas já têm corpo formado, entendeu? Tem esse perfil também, né, Val? Elas têm um perfil semelhante, inclusive familiar. A abordagem é muito semelhante. A abordagem é semelhante. O perfil físico, o perfil social dessa criança é muito semelhante. Zé, vocês... O MAPIAR, ele está ligado à Childhood Brasil, que faz parte da World Childhood Foundation, que é uma instituição internacional criada na Suécia em 99. Qual é a ligação entre vocês, entre a Childhood e o MAPIAR? É financeira, é institucional? Não, é institucional. Troca de informações, subsidiar informações, assim, de ambas as partes, de forma bilateral, de ambas as partes, tanto para as ações deles quanto para as nossas, assim como também o Ministério Público faz parte, a Organização Internacional do Trabalho, tudo isso... A OIT também faz parte, tá ligado? Isso, faz parte também desse projeto, também faz parte. Então, assim, para que sejam... É forma de subsídio para medidas públicas sejam adotadas de forma mais efetiva, através desses mapeamentos, pelo menos na Rodovia Federal, a gente faz a nossa parte ali de fazer esse mapeamento, subsidiando outros órgãos para que a gente consiga atuar de forma tanto preventiva quanto repressiva. A gente faz operações, a gente vai nesses ambientes, a gente faz esse mapeamento. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não existem casos confirmados de exploração sexual de crianças. A gente já teve em alguns anos atrás, mas no último mapeamento, na última verificação que a gente fez aqui no Rio, não teve caso de flagrante. Mas existem diversos pontos vulneráveis, são mais de 100, em cerca de mil quilômetros de rodovias aqui no Rio, tem mais de 100 pontos vulneráveis, onde há prostituição de maiores, onde há consumo de bebidas, tráfico de drogas, tudo isso que acaba, de forma correlata, propiciando tudo isso. Um ambiente que propicia. Bom, a gente está vendo aqui que eu acho que o maior apelo do programa de hoje é alertar as pessoas, mas principalmente as autoridades, que têm o poder de fazer, de acabar com as burocracias, da necessidade de um cadastro nacional, onde todas as instituições ligadas a este assunto estejam vinculadas, sejam informadas imediatamente do desaparecimento de uma criança, para que as providências possam ser tomadas imediatamente, para coibir, para acabar com essa história, para tentar resolver o maior número de casos possíveis. A Boas Novas fez, há alguns anos atrás, uma parceria com a FIA, a Fundação para Infância e Adolescência, é um órgão aqui do estado do Rio de Janeiro, e nós conseguimos localizar, através de uma campanha que fizemos aqui na televisão, duas crianças que estavam desaparecidas, um menino e uma menina. Eu tive a oportunidade de trabalhar na FIA, como eu te falei, quando a FIA era FEM, era Fundação Estadual de Educação do Menor, trabalhei na FIA de 88 a 94, dando aula de teatro lá, e pude ver de perto essa realidade de meninas e meninos que vivem em estado de abandono, que vivem em estado vulnerável, num ambiente que propicia isso. Só rapidamente, antes de ir para o break, tinha uma menina de 8 anos, Fabiana, que ela andava assim, sempre à minha volta, e começou a me esperar no portão maquiada, começou a me esperar com batonzinho e tal, e um dia ela falou para mim que me amava, e que queria fazer sexo comigo, 8 anos de idade. E eu falei, Fabi, meu amor, você pode me amar, você pode gostar de mim, que bom, eu gosto muito de você, mas você não pode querer fazer isso comigo, porque eu sou um adulto e você é uma criança. E ela falou, mas eu faço com o meu avô e com os amigos dele. Então, a gente está num mundo onde jaz o maligno, e a gente sabe disso. Para ajudar a resolver só boas ações, só amor, só amor, e através de boas ações, a propagação desse amor. É esse amor que nós ainda esperamos que possa salvar esse mundo horroroso que a gente vive. A gente vai ao intervalo e volta já já para acabar o programa. Cabeça pra cima de volta. Hoje nós falamos sobre crianças desaparecidas. Eu espero que você tenha gostado do assunto. É um assunto triste, é um assunto grave, que requer a nossa atenção, a nossa das autoridades competentes. Eu espero que o programa tenha servido para alertar a todo mundo sobre o assunto, a divulgar. É importante falar. Raquel, a gente estava falando agora no break, você quer fazer um pedido? Sim, eu quero fazer um pedido que... Eu estou aqui hoje pela Larissa, sim, mas eu tenho consciência que a Larissa pode nem estar viva mais. Mas o caso da Larissa, eu gostaria que fosse levado à frente, investigado mais a fundo, porque o sequestrador foi localizado e ele chegou a ser preso. E ele pode ser a ponta de um iceberg. Através dele pode ser encontrado mais algumas crianças e pode ser evitado que sequestros venham a ser feitos. É esse pedido que eu gostaria de fazer, a Polícia Federal e a Polícia num total em conjunto. Porque ele foi localizado, ele está no sistema, ele está registrado, preso, está cumprindo o semiaberto. Ele acabou de ser condenado por outro sequestro, porque ele não sequestrou só a Larissa. Ele levou a Larissa, levou a Thaís, a Thaís está em curso, acabou de ser sequestrado pela Michelle. E nas minhas andanças, eu consegui descobrir casos que nem a polícia tinha, mas já estava em fórum. A gente tem todos esses processos. E outras pessoas que foram assediadas por ele, as mães vieram e viraram processo, mas a gente não entende o trâmite lá de dentro, entendeu? Ficou arquivado, mas a gente tem todos esses números, entendeu? Zé Hélio, muito obrigado, cara, pela tua presença, pela tua gentileza. Você disponibilizou tempo para vir aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo MAP-A, parabéns para a Polícia Rodoviária Federal. Eu espero que cada vez mais vocês tenham condição de continuar fazendo o trabalho que vocês fazem, tá? Agradece e a gente está à disposição. O nosso trabalho é esse, é atender a sociedade, nós somos servidores públicos, e é servir a sociedade sempre da melhor forma possível. Muito obrigado. Raquel, obrigado, meu amor. Que Deus te abençoe e que a tua luta seja recompensada. Vai ser sim, tenho certeza que vai ser. Tá bom? Obrigado por ter vindo e obrigado pela tua generosidade de dividir com a gente a sua história, tá? Val, parabéns, Val, tu é uma guerreira. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que dispõem do tempo, que dispõem esse amor, essa gana, essa vontade de ajudar, de fazer. Parabéns, não para nunca. Que você continue ajudando cada vez mais pessoas e que a tua luta seja recompensada. Que você consiga localizar o maior número possível de crianças, tá? Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, a imprensa tem sido, não estou falando isso porque sou jornalista não, mas a imprensa tem sido a nossa maior parceira esses anos todos, e acho mesmo que temos que nos unir, porque eu fui criada pelos meus pais, eles sempre me disseram, a dor do mundo é a nossa dor. É isso aí. Então, quanto menos exclusivistas nós formos, mais o mundo vai ficar melhor. É isso aí. Então, temos que nos unir mesmo, deixar a vaidade de lado e tentar fazer o melhor. Se nós, uma ONG, sem recursos, sem a minha estrutura, chegamos a isso tudo, imagina o que é a união, cada um dando um pouquinho. Então, essa é a mensagem que eu deixo para que nos unamos em prol da sociedade que vivemos, que qualquer um pode ser vítima. Você falou a dor do mundo é a nossa dor, o Hemingway, o Ernest Hemingway, um escritor americano, ele falava que homem algum é ilha, e cada um é parte do todo, é um pedaço, e que se um torrão for lavar, é um pedaço do continente, e se um pedaço desse continente é levado pelo mar, o continente fica menor. Então, a morte de qualquer homem diminui a gente, porque a gente está envolvido na humanidade. E é isso, a dor do mundo é a nossa dor. Então, eu espero que a gente fique atento a isso e que a gente ajude cada vez mais gente a resolver esse tipo de problema. Quem está comigo hoje para cantar, cabeça para cima, sempre acaba com uma boa música, é o Ed Wilson Meira. E aí, Ed? Tudo bem? Que assunto louco, né? Muito polêmico, né? Polêmico e triste, né? Prazer grande estar aqui com você. Mas você vem para dar uma gota de alegria, porque se no mundo jaz maligno, a gente tem que colocar alegria e amor nele, né? O título do louvor é Deixa a Tristeza para Lar. É isso aí. Então, canta para a gente, Ed. Vamos que vamos. Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor O coração se gravateu bem forte Com vontade de cantar louvor A minha alma saltou de prazer Só em saber que eu vinha pra cá Como é gostoso ver um povo unido Com alegria a Deus glorificar Aleluia, aleluia De prazer a minha alma quer cantar Aleluia, aleluia Deus já habita no louvor, então vamos cantar Aleluia, aleluia Deus já habita no louvor, então vamos cantar Aleluia, aleluia Deus já habita no louvor, então vamos cantar Aleluia, aleluia Deus já habita no louvor, então vamos cantar 사 com lea, aleluia Deus já habita no louvor, então vamos cantar A outubliia Deus já sabe pra cá